Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima moleque, pede música, pede música, pede música! Opa, e aí molequeada, geração gamer na parada e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo frenético de rumo a estrela do garoto Neomar Estreou na seleção brasileira no vídeo passado e hoje jogando novamente a liga dos campeões Está começando mais uma e dessa vez a gente vai mitar Vamos mitar e o treinador não vai nos tirar como tirou da última nas quartas de final contra o Barcelona Se você acredita nisso, deixa o seu like insano porque o menino Neomar está cada vez mais avassalador Nossa nota na última partida foi 6 cara, então vamos tentar melhorar isso Bora bater os 500 likes que vocês batem em todos os vídeos e aquele esquema Se for novo por aqui, se inscreva clicando aqui embaixo e também me segue lá no Facebook Caso você ainda não seja meu amigo, beleza? Agora se bora pra emoção contra esse time estranho que eu confesso não conheço Guiar a bag é o nome deles, vão jogar de azul, a gente vai de vermelho Essa é uma partida pro Bayern de Munique partir pra cima desde o início e quem sabe fazer uma goleada O time adversário não tem grandes jogadores, muito pelo contrário, é apenas uma zebra nessa liga dos campeões E a bola já tá rolando, o moleque já pega aqui Tentava o passe, bola desvia, pico pra frente Neomar de cabeça, mandou pro Rames Rodrigues, sobra nele Juizão já tá parando ali, mais uma falta Rúmeus na bola, caprichou, cruzamento, Neomar voltou com o Rames Mais uma jogada, não deu certo, agora sim, cruzamento no primeiro pau, vai Neomar Cabeçada muito forte, apenas tiro de meta Bola aqui no garoto, parte pra dentro da marcação, já deixou ali o zagueirão pra trás Puxa um cruzamento na área, Miller, cabeceou pra fora Mas me parece que é escanteio, escanteio pro Bayern, vai Thiago Nela Capricha essa no meio da bagunça, Thiago Neomar bate na zaga E o Miller isola Mata no peito, a defesa já vem toda pressionando O garoto vai pra dentro, opa, escapou de dois Olha o golaço, olha o golaço Ela foi pra fora Linda a jogada do menino Neomar Partindo pra dentro da marcação, veio dois Feito a falta, leva vantagem O chute de canhota por cima da meta do goleirão do Kirabeg Vem o Bayern, vai pressionando todo mundo Bola no goleiro, desviou Fim da primeira etapa e o Bayern não fez nada Nem seu adversário, o jogo tá muito feio, 0x0 Thomas Miller com Neomar Xinga ali na marcação, não tem ninguém O Bayern vai jogando com dois atacantes Passe pro Ramos Rodrigues, já adianta essa com o Kimmich Mandou, ninguém pega E o Hood, põe a tela no meio Thomas Miller lançou pro moleque Vai vencendo na velocidade pra fazer Chegou a defesa e tira A bola ainda sobra nas mãos do goleiro Serrite Thiago, em ponta direita é com o Neomar Vai o moleque na ponta Vem a marcação chegando Dois, três marcadores Passe pro Neomar e acaba o jogo Que jogo feio que a Arapegue E o Bayern de Munique, 0x0 Molecado, esse time do Bayern de Munique tá em péssima fase A gente tá muito mal no campeonato alemão Na Bundesliga E agora na estreia da Champions League Contra um adversário fraquíssimo Mas muito fraco mesmo A bola não chega O meio campo não funciona E os atacantes ficam sem as jogadas E tá muito difícil Cara, tá complicado E para a próxima partida Agora o Bayern em décimo segundo Na Bundesliga Vai enfrentar o Schalke, 0x4 O garoto nem no banco está E o Bayern acabou vencendo por 1x0 Era o placar magríssimo Segunda rodada da Liga dos Campeões Contra Juventus E mais uma vez Nem no banco o garoto está Tá difícil, tá difícil Com esse treinador não tem como A gente batalha, batalha, batalha Mas não consegue uma chance Somos os titulares E o resultado foi mais um placar de 0x0 Vamos olhar aqui a tabela E o nosso time tá com apenas dois pontos Na terceira posição A Juve venceu uma Tá com quatro E também o Kiara Bag O Kiara Bag Não sei como pronuncia esse time maluco Venceu o La Coruña da Espanha E também tem quatro pontos Vida dura, vida dura para o Bayern Para o jogo agora da Bundesliga O garoto foi escalado como titular E vamos ter que arrebentar Para na terceira rodada da Champions League O treinador colocar a gente Nem que seja no banco de reserva E o Bayern jogando com seu terceiro uniforme O garoto já faz o domínio Nesse estádio que tem neve E tá completamente esquisito Tem gramado branco E também preto Mesmo assim o talento é mais forte A jogada individual O treinador do Bayern Continua insistindo Na tática de dois atacantes apenas O Neomar e o Thomas Miller Quando eram três com o Lewandowski Ou com o Ribéry nas pontas O time jogava bem melhor Fazia muitos mais gols E não tomava tantos Vidal Na ponta Garoto Neomar Opa Pegaram ele ali Foi feio Carrinho violentíssimo O árbitro foi gente boa E deu apenas cartão amarelo Para o lateral direito do adversário Vem bola na área Neomar de cabeça para trás Voltou Alaba não foi nela Ainda sobra com o Bayern Pede na ponta o garoto Pede na ponta Vem lançamento forte Aí o impedimento E quem sabe com o Thomas Miller O garoto pede bola para ele Vem o forte O chute E tá lá dentro Com o Dodo Muleque Sensação da Alemanha É do garoto Neomar Voltando a marcar E o treinador Colocando ele de titular Esse moleque não pode sair nunca desse time Bola no fundo das redes No cantinho Sem chance alguma Para o goleirão do Colom Bayer de Munique 1 Colom 0 Segue o Bayer Segue o Bayer Garoto pede aqui Já recebe Marcação Não tem ninguém Vai na velocidade Aí tem uma área linda para correr Vem o zagueirão Quase que ele ficou para trás Afasta a zaga O Bayer pressiona Não tinha ninguém na área Dois atacantes É difícil Cara O treinador Não coloca os três Contra Ataque do Bayer Thomas Miller Dominou Adiantou essa para o Neomar Não tem ninguém Só o zagueiro Fica para trás Moleque Fica para trás Fica para trás Bola no goleiro Defendeu Cara Que defesaça Ainda voltou a labar Acabou perdendo Ganha Thomas Miller Neomar pede Enfiada para ele Fuzila O goleiro salvou De novo Miller Defendeu pela terceira Vem seguida Esse goleiro É bom demais Já estamos nos acréscimos Bola no Thiago Tentava para o Neomar Bola desviada Ainda não acaba Quem sabe mais um ataque Quem sabe mais um Vai Thiago Bate essa rapidinho Cavadinha para o Neomar Não domina bem A zaga tira pico Para frente Acaba o primeiro tempo Tivemos a chance Do segundo gol Em dois lances Impressionante o goleiro Esse goleiro aí Se fosse Master Liga Tínhamos que contratar Bola rolando Para o segundo tempo Isso moleque Mata no peito E parte para cima Velocidade Já está 94 O zagueirão Escorregou Ficou na saudade Bola na marcação Essa era para tocar Essa era para tocar Mas o zagueiro Passou direto Olha o Bayern Olha o Bayern Mais uma vez Thiago para Neomar Com dois atacantes Eu estou falando Fica difícil Não tem ninguém Para tocar Aí o zagueirão O zagueirão pega fácil 4 contra 1 Se de letra Thiago recupera Thomas Miller Vai para o Neomar Bola errada Vai o garoto Desviou nele ainda Sobra na defesa Que despachança Para frente Thiago Neomar de novo Na ponta direita Onde ele rende mais Mas o zagueirão Ele é veloz Ganha o Bayern Ganha o Bayern Lançamento Para o Neomar Vai o moleque Cruzou na área Olha o gol Na trave Volta de novo Vidal Neomar Fuzila Moleque está lá dentro Gol Do Baie É dele É dele Neomar Essa foi na raça Essa foi no talento O moleque cruzou Aí o Thomas Miller Explode Ela no travessão Bola desviada Chuta Pega na trave E entra Que lance Foi esse Bayern de Munique 2 2 de Neomar Gol Zero Fim de papo Termina aqui Bayern de Munique 2 Gol Zero Garoto voltando a brilhar E o time finalmente Começa a engrenar E vence mais uma No campeonato alemão Ainda não é a terceira rodada Da Liga dos Campeões É mais um jogo da Bundesliga Contra o Red Bull Leipzig E o moleque foi eleito Melhor da última partida A nota foi de 7,5 Se bora para mais uma E o Bayern já subiu Para a quinta posição Depois de duas vitórias seguidas 1x0 no Schalke 04 Aliás E 2x0 no Colom Partilharia do campeonato Estamos em sexto Com quatro gols O líder tem sete Bora buscar mais uma partida aqui Já que o treinador Não nos coloca em todas Aí fica difícil Mas mesmo assim O moleque está endiabrado E vai mais uma moleque Vai meter mais gols E até que enfim O treinador ouviu Nossas reclamações Agora três atacantes Thomas Miller Neomar no meio E Frank Riveri na direita Olha só Vai dar gol Vai dar gol Vamos pedir essa no meio Riveri domina ali Thiago Boa Olha só o domínio Já tirando do zagueiro Veio outro cara Sobrou Alaba Neomar domina Vai passando Riveri Que bolaça pra ele O goleiro pegou Vai no contra-ataque Recupera essa Riveri Mandou na direita Em altíssima velocidade O defensor já ficou pra trás Dá um corte seco nele Passa por dois Finge que chuta Finge que chuta Agora manda pro gol O zagueiro tira cara O zagueiro tirou O goleiro não pegava essa nunca Vamos Baer Vamos Baer Acredita Marcação em cima Deixa ele no chão Moleque Em altíssima velocidade Vem dois Cruzamento perfeito Pra fazer Foi gol Foi gol Que isso Meu Deus O juiz não deu gol Essa bola entrou Pode botar pausa aí no vídeo Que vocês viram Vamos ver que ela entrou Vai de novo A zaga tira cara Põe pausa ali Põe pausa no vídeo Que você tá assistindo Agora mesmo No Youtube E vê se essa bola não entrou Comenta aí Comenta aí embaixo Vem todo mundo tentando roubar E é talento mano Olha a enfiada de bola pro Thiago Voltou em mim Vamos deixar na saudade esse marcador Chuta de direita mesmo E vai saindo o garoto Neomar Pra entrada de Lewandowski Mais uma vez o treinador nos tira E eu ainda tinha muito gás Tava com muita barra aí de resistência Mas não dá pra entender esse treinador Galera eu não tô entendendo cara Não tô entendendo mais uma partida do campeonato alemão E o garoto Ney no banco está de novo cara Acredita se quiser Não tem como Nossa aceleração subiu pra 84 E a velocidade que eu falei 94 Na verdade é 93 Rapaziada O Bayern venceu o Hanover por 2x1 E agora contra o Lacorunha A terceira rodada Pelo menos no banco de reservas O garoto está Vamos ver Vamos ver o que vai dar isso A partida já tá rolando aqui E se Deus quiser o moleque já inicia o segundo tempo jogando Levantovski é o nome dele 1x0 pro Bayern de Munique Camisa 9 matador Abre o placar bom pra gente Porque temos apenas 2 pontos 2 empates E precisamos muito dessa vitória Rola veio ali Ele encheu o pé no cantinho Essa tava fácil Fim do primeiro tempo 1x0 como eu mostrei No gol do Lewandovski Agora vamos ver se o garoto já inicia o segundo tempo jogando É rapaziada O treinador não tá com a nossa cara Não tem como Mais uma vez começa aqui o segundo tempo E nada é do garoto Finalmente vai saindo Thomas Miller Entrando o Neomar Eu entrei como ponta direita rapaziada Ponta direita 71 minutos aí Temos 29 pra fazer alguma coisa Nossa Dei uma entrada feia ali no marcador do Lacorunha E já tomei cartão amarelo rapaziada Moleque tá nervoso Veio uma bola ali Carrinho violento Sei lá se não era pra vermelho Isso levando o Avski Toca e passa Os caras tão exaustos Eu tô com muito fôlego Vamos botar essa na frente mesmo Fora de posição Chuta pro gol moleque Moleiro pega Bota pra fora Lateral pro Weyer Fim de partida Só tivemos essa chance Placar foi mínimo 1x0 Valeu a pena Porque agora estamos com 5 pontos Na terceira rodada E apesar do garoto entrar faltando apenas 19 minutos Pra acabar o jogo Ainda tivemos uma boa nota 6,5 Muito pelo aquele chute que demos lá O goleiro defendeu Agora é hora de representar a nossa seleção mais uma vez Amistoso contra a Bolívia Um time teoricamente muito fraco E nessa aqui ó O Tite confia em mim Sempre me colocando como titular Dois jogos Os dois O garoto é titular Então se bora meter gol E dessa vez sim Vamos jogar com o Neymar Júnior Pela primeira vez Neomar e Neymar No mesmo time Cara vai ser emocionante Esse é o goleirão Alisson E a seleção já vai a campo Menino Neymar Gabriel Jesus O Willian geral passando por ali O Juiz apita A bola já tá rolando E a Bolívia tá com o escudo do Boca Júnior Rapaziada Boca Júnior no escudo ali da Bolívia Coisa de louco Vem virada aqui Neymar Jaginga Já passa pelo primeiro Corre na ponta Esse time aqui é ruim Esse time é ruim Bota a bola Essa na área Cruzamento péssimo Vai voltando ali Lucas Lima Vai recuperar essa Cruza na área Lucas Lima Neymar Moleque Que estrela Esse cara tem Gol Do Brasil É de Neymar O moleque encanta a seleção Segundo jogo Dois gols O moleque está demais O moleque é insano Isso mano Isso Que bolaça Vamos correr aqui O Gabriel pede bola pra ele Vai na área Gabriel chutou Foi pro gol Tá bom Se fizesse Seria a primeira assistência Seria a primeira assistência do garoto Na camisa amarelinha da seleção Neymar ficou ali pra trás Vai moleque Vai moleque Gabriel Jesus O Neymar e o Neymar estão indo pra área Cavadinha pra quem? Pro Neymar Limpou a jogada Acabou perdendo Vai de novo Neymar De Neymar pra Neymar Tem um campo muito aberto Esse time da Bolívia é horrível Os caras deixam a ponta sempre livre Vai Gabriel Jesus na área Corte seco Bola pra Lucas Lima Dominou Chutou o cara Carrega agora na esquerda O garoto se movimenta muito Vai no meio de dois Jogada vem fluindo aqui na esquerda Domínio é certo O cruzamento é perfeito A zaga chega antes Vai Gabriel Jesus Vai de ganho escanteio A zaga basta Escanteio pra Bolívia Bola na área Cabeçada Empataram o jogo Tudo igual Um a um Vamos Brasil Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Gabriel Jesus Melhor pro garoto Vem limpando essa jogada Dá um corte seco no marcador Deixou ele no chão Nada de saudade Pra fazer Bate na marcação Ganhou Gabriel Sobrou Com Neymar E altíssima velocidade Marcação Vem chegando Corte seco Pra deixar dois Na saudade Vai Tinha muita gente ali da Bolívia Passe errado Entregou de presente Neymar É o nome dele Gol O Brasil O segundo dele Neymar Tentando a jogada individual O zagueirão pegou Mas depois deu um presentaço Bola de cobertura não Deu pro goleiro boliviano Seleção brasileira volta à frente Dois a um no placar E um belo gol Fim do primeiro tempo Vai todo mundo pro vestiário O jogo tá movimentado E vamos ver se o segundo tempo Vai ser desse nível Olha o Brasil recuperando Com o Neymar Mandou no meio Neymar aparece na ponta Vem Neymar pedindo Olha os caras jogando De Neymar pra Neymar Vai devolver Neymar Vai devolver Não devolveu Demorou Agora sim Passe certeiro Marcação chegou Passa no meio De dois A defesa tira Tabelinha ali Funcionou muito bem Obrigado Vem de novo o Brasil Vem de novo o Brasil Pé de atrás Pé de atrás Cruzamento é feito Gabriel Jesus É o nome dele Esse time tá jogando De mais seleção brasileira 3 a 1 Isso Brasil Isso Brasil Vamos pra cima Vamos pra cima Novamente aqui na ponta Ninguém marca Ninguém marca Fica na saudade Vamos Fuzilar pro gol Isolei geral Neymar recupera Carrega lá no meio Limpou 2 Vem muita marcação em cima Ninguém aparece Vai passando ali Lucas Lima Bola com ele Bateu pro gol Pegou o goleiro Ganhou o Gabriel Jesus Volta no meio Neymar já se apresenta ali Recebe de Lucas Lima mata no peito Tenta sair jogando Gabriel recupera Neymar Júnior Voltou pro Gabriel de novo Pra Neymar agora Muito forte Correndo Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Moleque Pé de música Pé de música Pé de música Gol E a gente passa Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou do Brasil Ao som de MCGME Remix Um país O país Do futebol Mano Pode tocar aí É da seleção É o terceiro De Neymar O moleque Fez três gols Hatch trick Hatch trick Com a amarelinha Caraca Amarelinha Eu não tenho nem palavra Entregou mais uma Quem sabe mais uma O jogo acabou A defesa da Bolívia Me entregou Que poderia ser O quarto gol Mas tá bom demais Olha a nossa partida Olha o nosso nível No próximo vídeo Vocês vão ficar sabendo Qual foi a nota Três gols Vocês vão ficar Quase uma assistência Poderia ser uma assistência Naquele primeiro lance Lá do jogo Mas tá bom demais Rapaziada Eu quero saber Essa nota No próximo vídeo Vocês veem E se curtiram esse Com Neomar e Neymar Jogando juntos Arregaça de like aí Que tá foda demais Se for novo E caiu aqui de paraquedas Se inscreva Clicando aqui embaixo E nunca se esqueçam Geração Gamer Somos todos nós E fazemos vídeos de PS2 Porque somos diferentes Valeu molecada E aí Tchau